Academia de Dança, Rodriguinho Barcelos, Solistas, Larissa Ramos e João Rocha. Eu lhe prometo só, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça, na madeira, no ar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, oh, 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 se você que usar e vier, pro que deve é, comigo. Se você vier, pro que deve é, comigo. Eu lhe prometo só, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça, na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, e nesse dia grande amor, se você quiser e vier, pro que deve é, comigo. de boa hora, se você vier, pra sempre, pro que deve é, comigo. de boa hora, se você vier, pro que deve é, comigo. de boa hora, se você vier, pro que deve é, comigo.